Fala aí moçada, tudo bem? Meu nome é Thiago Leifer e a celebridade Caio Ribeiro está aqui comigo para os comentários. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. A jogada vai pintando por aqui. Luz vai para o gol. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Cobrança a jato da falta. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola dominada na ponta. Entrada limpa e ele fica com a bola na defesa. Apareceu um companheiro dando opção para a esquerda. Disputo intensa pela bola. Um cara fácil. Gol, 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 gol. Gol. Gol de craque por aqui. Esse lance é muito difícil de acertar. Voleio sensacional. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Acho que esse até você faria, Tiagão. A bola sobrou limpa na área. Não tinha como errar. E você quer ver o gol por outro ângulo. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Bola pra fora. Arremesso lateral. O time ganha um lateral por ali. É falta e vai levar muito perigo. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Saiu o cabecinho bom e a defesa melhor ainda ali no lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Bom para o gol. Não entrou. Caio Ribeiro está difícil sair o gol de empate. Pelo menos o time está tentando, Thiagão. É importante manter a bola lá no ataque. Ele soltou o pé no voleio e mandou no meio do gol mesmo, Thiago. O importante é que a bola entrou. Vamos. Ó, Zil. Eles vão tocando muito bem a bola. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Usa o corpo para evitar o desarme. Lewandowski. Saiu, né? Arremesso lateral. Ele se livrou da bola, apresentasso para o adversário. Ele não está sozinho, não. Cruzamento com açúcar. Saiu o cabeceio e está na rede. Gol! Vê o gol de empate. E não era um lance fácil, não, Caio. Não era mesmo. Lindo o cabeceio. Thiago, ele teve liberdade para cabecear e não perdeu a chance. Vê o gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E 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 aí por outro ângulo. A marcação não chega, ele vai avançando Ózil Ózil, bateu colocado e marcou o golaço Gol Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick Show de imagens pra você, olha a repetição do gol por outro ângulo Lewandowski, ótima chegada, tomou a bola Lam O time tenta a jogada ali na lateral Lam Lewandowski 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 Bom cruzamento De cabeça E aí praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece Nenhum perigo, ele não bateu na bola do jeito que queria Não tá valendo mais nada Tinha impedimento no lance O juizão já picou e os times vão para o vestiário com dois a um no placar Foi um primeiro tempo muito equilibrado em tudo, Caio Será que vai continuar assim depois do intervalo? Acho que sim É aquele tipo de jogo para ser decidido numa bola Qualquer erro pode fazer a diferença Tá valendo de novo, vamos para os 45 minutos finais Quem for mais forte vai levar Pode vir bola para a área Os companheiros chegaram ali para dar opção Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe Vai ser cobrado lateral por ali Levandowski Levandowski O juiz marcou a falta Um cartão não seria exagero não O técnico decidiu usar o banco de reservas Deixeir Vai ser cobrado lateral por ali A bola vai para fora, é lateral. Bom corte ali no meio. Desarme feito. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Olha a chance, a bola sai nas pãs do atraso. Boa tentativa. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Ozil. Zarate. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Ganha a dividida. Pegou em alguém, hein? Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. A bola sai em arremesso lateral. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão para bater um papinho? Como é que é? O juizão tira o amarelo do bolso. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo. Falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Na minha opinião, foi um carrinho. López. Lewandowski Tentativa do gol E entrou Gol O placar está igual de novo Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara Caio Ribeiro A bola não sai de perto desse gol aí E uma hora a bola ia entrar mesmo Thiago São dois elencos muito parecidos É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes Hoje qualquer erro pode definir a partida Tudo igual de novo Ozil Zarate Devolveu rapidinho Lama A arrancada é boa e é perigosa Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Zarate Ozil Uma chegada importantíssima da defesa Se o gol saísse Seria muito difícil empatar de novo Se tem que fazer com a bola de novo E aí E aí E aí Tentou jogar na área. A defesa não deixou. Lama. Zarate. Cruzamento na área. Gol, 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 gol! Gol! Todo mundo caminhado a parte do mate. Todo mundo sabia que qualquer erro agora seria fatal, Caio. E deve ser mesmo o gol da vitória, Thiago. Acho que não dá tempo de mais nada. Thiago, incrível. Eles marcam o gol da vitória nos acréscimos. Belíssimo jogo. E olha só, Caio. Eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito pouco tempo para reagir. O juiz encerra um ótimo jogo por aqui. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. O juiz encerra um ótimo jogo por aqui.